Sabendo quem tu és, sabendo como sou Me pegue em teu colo, prenda-me ao teu amor Sabendo que falhei e inconstante sou Me pegue em teu colo, prenda-me ao teu amor Pois sei que perto de ti os meus pecados Não podem me dominar Perto de ti quero estar O meu prazer é te adorar Eu me aproximo da tua grandeza Tu és a força da minha fraqueza A tua presença é o meu lugar Pois sei que perto de ti os meus pecados Não podem me dominar Sei que preso a ti sou livre para Escolher contigo ficar Perto de ti quero estar O meu prazer é te adorar Eu me aproximo da tua grandeza Tu és a força da minha fraqueza A tua presença é o meu lugar Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Me encontrar contigo Eu quero estar contigo Até sermos um Perto de ti quero estar Eu quero estar contigo O meu prazer é te adorar O meu prazer é te adorar É o meu lugar É o meu lugar É o meu lugar